Maravilhosa graça, graça de Deus sem par Como poder cantá-la, como hei de começar Ela me dá certeza, e vivo com firmeza Pela maravilhosa graça de Jesus Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai Maravilhosa graça, traz vida perenal Por Cristo perdoado, vou à mansão real Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto Pela maravilhosa graça de Jesus Graça que maravilhosa graça de Jesus É imensurável e sem fim É imensurável e sem fim Graça tão maravilhosa Suficiente a mim É maior que a minha iniquidade É revelação do amor do Pai O nome de Jesus Engrandecei a Deus Oh, Mai Maravilhosa graça Que rica bênção nos traz Por ela Deus transforma Da vida eterna e paz Sendo por Cristo salvo Faço do céu meu alvo Pela maravilhosa graça De Jesus Graça que maravilhosa Graça de Jesus É imensurável e sem fim Graça com mar Maravilhosa Suficiente a mim É maior que a minha iniquidade É revelação do amor do Pai O nome de Jesus Engrandecei a Deus Louvai 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 Amém.